E neste vídeo eu vou te apresentar a Pabla Marçal de Curitiba. Cara, tem muita gente falando dessa moça que vai se apresentar pra você. Olha, no segundo turno poucas pessoas continuam interessantes e a Cristina Grau é uma delas, né? Eu fui procurar ver os vídeos, ver o que ela fala e, rapaz, olha, tá nascendo uma liderança política de direita aí, hein? E vamos ouvir aqui a apresentação. Ela vai se apresentar pra você. Eu queria dar boa noite a quem tá nos assistindo. É um prazer estar aqui com você e queria me apresentar. Eu sou a Cristina Grêmio, tenho 54 anos, sou curitibana, quarta geração de curitibanos na cidade. Sou trineta do primeiro médico cirurgião de Curitiba, filha de professores. Meu pai, Heraldo Grêmio, foi professor do Colégio Itadual do Paraná e diretor eleito pelos alunos. Sou casada, sou mãe de dois filhos e tenho um profundo amor por essa cidade. Cheguei até aqui com os votos de quase 300 mil curitibanos, sem gastar um centavo de dinheiro público. É muito orgulho poder representar esse desejo de mudança, de enfrentar o sistema, de mostrar que Curitiba é livre, não tem dono e não tem amarras. Nós vamos seguir agora pra reta final. Moça, a senhora tá fazendo uma pré-checa pra mim, por quê? Toda hora que... O que que é isso aqui? Que símbolo isso aqui é? Iluminati? É iluminar? Eu tava gostando de você, mas isso aqui é iluminati, hein? Ou é só uma chebreolinha que você tá mostrando pra nós? Desculpa, gente, é o meu TDAH. Presta atenção em coisas que não é pra prestar. Poderíamos eleger no dia 27, pela primeira vez, uma mulher prefeita. Ah, é por isso que ela tá fazendo assim, ó. É por isso que pode eleger uma mulher. Malsacada, hein? Boa sacada, tia. É 331 anos de Curitiba, então... Faz uma pré-chequinha de novo pra nós. Peço o seu voto. Agora é 35. Agora é Cristina, Curitiba livre. E aí, curtiu a apresentação? Agora eu vou mostrar ela em ação. Vamos lá. Ela aqui com o seu adversário político ali num debate. Se liga aqui, vamos ver se ela manda bem. Não, com muito respeito. Olha o nível. Ó, é o Bolinhos? Olha o nível. Você quer baixar o nível? É esse nível. É o Bolinhos, cara! Oito anos na prefeitura, não fez nada e agora vem dizer que em quatro vai fazer. Quando ele falou que ele tava já como vice-prefeito, esse é um ser humano que consegue ocupar dois lugares no espaço, coisa que nem a física explica. Esteve na vice-prefeitura e em secretaria estadual. Ele esteve também em secretário de Beto Richa, viu toda aquela corrupção acontecer lá e não explica. Então ele fica tentando jogar pra cá o que aconteceu lá. Não viu, então, pior ainda, porque eu como jornalista vi como eu como jornalista. Vê como ela pega assim, rápido. Eu não vi nada. Não viu, pior ainda, que tava lá e deveria ter visto. Ó, rápido. Também ele não viu. Depois que os fatos foram o que aconteceram. Vamos falar de proposta. Me diga como você vai investir nas propostas que você tá trazendo. Até agora não trouxe um valor. Não trouxe como fazer. Que valor que você trouxe, candidato? Só pra eu entender. Ai! Ai! Eu não trouxe um valor. E qual foi o valor que você trouxe? Só pra eu saber, assim. Pra eu saber. Mano, muito, muito boa mesmo. Muito boa. Vi outros vídeos. Eu só trouxe esses aqui pra você que não conhecia se identificar. Muito boa. Ela pensa muito rápido. Candidato, só pra eu entender a diferença entre nós. Como, da onde tirar o recurso? Da onde você vai tirar o recurso pros 36 e-mails? E como é que você vai abrigar 10 mil crianças em 36 e-mails? Eu fiz a conta, tá, eleitor? Eu sugeri que você fizesse a conta matemática. Se o CEMEI tiver 60 crianças, ele vai conseguir colocar 2.160 crianças nesses 36 e-mails. Só que são 10 mil. 10 mil sem vaga. Eu vou fazer parcerias público-privadas. Já abria a conversação. Mano, a cara do almofadinha, velho. Amassado! Bom, então essa é a Pabla Marçal de Coritiba. Você ainda não se convenceu? Você ainda não gostou dela? Eu agora tenho certeza que depois desse vídeo, aí sim, você vai se apaixonar. Porque ela vai amassar uma esquerdista. Então, quando amassa a esquerdista, nós nos apaixonamos. Vai, Dana Klein. Sobre se a Terra é redonda, a gente vai começar a levantar dúvida. Tem gente que jura que ela é plana. Tem gente que jura. Então, se a gente começar a levar esse tipo de relato... Eu não conheço, até hoje eu não conheço ninguém que jure que a Terra seja plana. Mas se a Amanda quer entrar nesse nível de debate, a gente pode entrar. Eu não conheço até hoje uma única pessoa que tenha dito que a Terra é plana, Amanda. Mas se você quiser entrar nesse nível de debate, a gente pode entrar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu conheço gente que disse que ele é inocente, com as inúmeras provas, provas sobradas, como disse um dos juízes do TRF-4. Condenado em três instâncias. Eu conheço gente que disse que ele é inocente, só porque houve uma manobra no STF. Então, quer entrar na discussão séria? Uuuuh! Engole! Toma essa na lata! Olha, maravilhosa! Achei maravilhosa! Então, aí, essa é a Pabla Marçal de Curitiba. Mano, mano, sério, maravilhoso mesmo. E eu quero finalizar esse vídeo com um vídeo que me enviaram que eu achei muito interessante. Interessante de verdade. Tem a ver com gerações. Tipo, a nossa geração antiga, a geração dos nossos pais, os nossos pais já pegam isso daqui, né? Porque essa nova geração, eles acham que eles estão salvando o planeta, porque a outra geração ferrou o planeta. E essa moça trouxe um vídeo muito interessante. Eu acho que o que ela vai contar aqui não aconteceu. De fato. Mas ela traz uma reflexão muito interessante. Se analisarmos da forma que ela analisou. Se liga nisso aqui. Na vila do supermercado, um caixa viu a senhora que estava passando e falou pra ela. Da próxima vez que a senhora voltar ao mercado, traga as suas próprias sacolas, porque essas partes não ajudam. É, se o caixa falar isso aí, já dá briga, né? Já dá merda, né? Eu acho que não aconteceu, não. Mas vamos lá. A senhora Angida falou, desculpa, é que na minha época a gente não tinha essa onda verde. E aí o funcionário respondeu, é esse o nosso problema. Dia, minha senhora, a sua geração não se preocupou o suficiente. Ela mais, ainda, falou, é, eu acho que a nossa geração não deve ocupar adequadamente com o meio ambiente. E eu vou te contar, mas eu vou te contar um pouquinho da minha época. E ela começou. Naquela época, na minha época, as garrafas de leite, de gerante, veja, elas eram devolvidas no supermercado. Que pegava esses vasilhames, levava pra fábrica, lavava, esterilizava e colocava de volta para o... Cara, você tinha que ter vasilhame pra ir buscar uma coca, velho. Eu lembro disso aí, mano. A gente, inclusive, tinha desconto pra cada vasilhame que trazia aqui pra... Aí ela... Na minha época, você sabe que as fraldas eram lavadas à mão? No tanto, porque a gente não tinha fralda descartável. Que coisa mais ecológica que isso? Aliás, a secagem dessas fraldas eram feitas com energia solar e óleo. Sol e vento. É, não usava secadora. Olha lá! Por quê? Porque a gente não tinha máquinas secadoras potentes, que fazem. São elétricas. E quando, naquela época, a gente tinha apenas uma TV de 14 polegadas na sala. De tubão. Muito diferente de hoje em dia, que uma TV em cada quarto, elas são imensas. Cada probleminha que dá, elas facilmente descartadas, que aliás, a gente sabe ou não faz. Na cozinha, por exemplo, meu, a gente tinha que fazer tudo à mão. Sabe por quê? Porque não existia essas batedeiras superpotentes elétricas que fazem quase... Quando viava coisas frágeis pelo correio, a gente embrulhava na folha de jornal. Fidia. Hum, é fedido mesmo, Jornal. Tudo diferente de hoje. Plástico de bolha e aqueles paletes de plástico duram até cinco secos para degradar. A geração de agora parece que é mais destruidora, né? Mas eu acho que, inclusive, naquela época, até pra cortar grama, não existia motor a gasolina. Não, tesourão. Isso trazia músculos, exercícios naquela época, era um diário. A gente precisava ir pra uma academia, usar as esteiras e... Quando a gente tinha sede por eles, parava numa fonte pra beber água, mas hoje não. É exagero, moça. Eu não lembro de ter fonte aqui onde eu moro, não. Não, eu já tô exagerando. As garrafas pets, realmente, a gente, naquela época, essa onda, naquele tempo, tomavam ônibus, iam pra bicicleta e não faziam, por exemplo, os pais de motoria de quatro horas. Lembrei que eu ia pra escola de bicicleta e ficava empinando. Eu caí, rasguei minha roupa e minha mãe ia me bater. Mas, realmente, eu fui mencionada quando eu vejo um jovem tão preocupado que algum desses jovens, tanta conveniência, abriria a mão pra ver se quer, você gostou de ver algum jovem. Tudo à mão. Essa aula gratuita está ministrada por uma idosa considerada. Texto é de um autor desconhecido que eu recebi da Cris Erqueira. Um belo texto. Eu não acredito que tenha acontecido, de fato, isso em uma fila de mercado. Se aconteceu, a pessoa que tava ouvindo é bem fofoqueira. Eu acho ela bem... Sensacional. Sensacional. É... Bem lucidado mesmo. Se a gente pegar como era lá na nossa época, não. Não foi essa geração que acabou com o planeta, não, hein? Foi essa geração mais atual aí. Mas, me diz aí, gostou? Conhecia a Pabla Marçal? Comenta aqui que eu quero saber. Deixa like nesse vídeo. Compartilhe suas redes sociais. Me segue no arroba canal conectado. Verifica a sua inscrição e se inscreva se não for inscrito. A gente tinha falado isso, eu não... Então, gente, tá na descrição, fortalece no like. E até a próxima. Tchau.